Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour para essa cozinha super moderna e incrível. Vem com a gente que tá cheio de dicas. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Essa cozinha inicialmente foi planejada para ser feita de um estúdio. Então ela é bem pequenininha, super compacta e está integrada aqui com a sala de jantar. Ela segue o mesmo estilo tanto do quarto quanto da sala também. Ela tá super moderna, cheia de itens super funcionais. Também tá toda decorada para o Natal, porque a gente tá bem pertinho dessa época super gostosa. Então pode ter certeza que vocês vão ver alguns pontos natalinhos por aí. Ela é uma cozinha linear. Ela também tinha que ser super decorada, porque realmente é um ambiente todo integrado, então todo mundo vai ver tudo o que tem aqui. Ela foi super bem aproveitada. Ela é bem pequenininha, como vocês podem ver, curtinha. Mas ela tem a armada aqui da parte de baixo até o teto. Não é muito recomendado por pessoas baixinhas, como eu. Mas se você não tem muito espaço, aproveita, se joga e vai nisso. Eu gosto disso! Pega uma escadinha que ela vai te ajudar e vai ser seu melhor amigo no dia a dia. Vem comigo que tá incrível. A ideia dela era realmente ser bem escura. Desde a parte da marcenaria, o mármore aqui, que na verdade é um granito, e o papel de parede. É lógico que a gente filtrou bastante isso, porque é um ambiente pequeno. Então ele precisava ser em alguns pontos escuros e não deixar o ambiente pesado. A marcenaria, como vocês já viram, ela é num tom grafite maravilhoso, super charmoso. Combina super bem com o papel de parede, que é todo geométrico e tem essa cor também. E por último, pra fechar com chave de ouro, que tá contrastando com os elementos em preto e inox, é o mármore. Na verdade, é o granito, que é o São Gabriel. Ele é preto São Gabriel e é super legal. É super fácil de achar, ele não mancha e é um que você encontra mais fácil por aí no mercado. E olha que incrível que ficou esse resultado. Como eu comentei com vocês, a maior parte da marcenaria é nesse cinza grafite maravilhoso, que é o grafite da Aral. Aqui em cima a gente tem alguns pontos em amadeirado, pra dar essa quebrada nesse tom bem frio e trazer o aconchego aqui pra cozinha. Que é um tom mais quente, que esse aqui é o Savana da Duratex. Olha que lindo que ficou esse contraste. A gente colocou no nicho do micro-ondas aqui, que tem aquele detalhe que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos também. Tem a ponta aqui arredondada, que além de deixar um design maravilhoso, se você botar a cabeça não vai ter problema. Por conta daquela profundidade que eu também já comentei com vocês. Os inferiores tem uma profundidade um pouco maior do que os superiores, como você pode ver aqui. Porém, o micro-ondas ele precisa ter uma profundidade maior pro encaixe e respiração também. Aqui ó, na parte do lado a gente tem outro nicho que foi usado pra decoraçãozinha. Então a gente colocou dois vasinhos aqui, super fofos, em concreto, trazendo esse mesmo tom de cinza que a gente já colocou nos outros detalhes. E o verde também dando essa quebrada, dando um tonzinho de cor aqui. Temos esses dois potinhos que são realmente pra mantimentos e que já servem de decoração. E o Papai Noelzinho fofo pra caramba aqui do lado. Outro detalhe no amadeirado que a gente tem é esse porta-tempero aqui ó. Olha que fofo. Ele tá servindo pra esconder a parte do depurador aqui. A gente resolveu fazer esse contraste de cores e realmente colocar potinhos em inox. Estão combinando super bem. Tanto com o pomado ali da torneira e a geladeira também que tem esse mesmo tom. Olha que lindo que fica. Esse porta-tempero que eu mostrei pra vocês, ele não é o único dessa cozinha. Ele ajuda bastante no dia a dia, mas a gente tem um muito funcional aqui do lado. Ele é o telescópico e está entre a pia e o fogão. Ele tem duas alturas, como você pode ver, e tá super organizado. A gente separou com coisas mais altas ali embaixo e os potinhos menores aqui em cima. É perfeito, porque na hora de cozinhar você só abre e vê quais estão aqui. Já coloca na panela e coloca de volta. Eles são todos da Retest, que é uma marca perfeita, que a gente faz parceria aqui. Todas as ferragens são deles, tem amortecimento e duram pra caramba. Desde a parte da corrediça até a parte da dobradiça e do porta-tempero. São perfeitos. E olha que legal o amortecimento que ele tem. E olha que legal o amortecimento dele. Já na parte de armazenamento a gente tem bastante. Esses armários superiores aqui são ótimos pra isso. Como vocês podem ver, eles têm bastante espaço aqui dentro. São portas grandes e você consegue guardar muita coisa. O interior deles tá no branco, que é uma ótima dica pra você economizar. Então já aproveita isso daí, porque vai economizar bastante, porque o branco é uma das cores mais claras, mais baratas que tem. Por isso, é super legal que você consiga colocar a parte de fora na cor que você quiser e dentro do branco, baixando um pouco o preço também. E aqui está uma das ferragens que eu comentei com vocês. Essa aí é a dobradiça. Ela tem cerca de 80 mil ciclos, então você pode abrir e fechar 80 mil vezes. Você não vai ter problema. É super legal porque vai durar muito tempo. Já puxando o gancho ali da ferragem que eu comentei com vocês, a gente tem a dobradiça e aqui embaixo a corrediça. Essa aqui ela é invisível, ela não vai ficar aqui na lateral da gaveta, ela vai ficar na parte de baixo, que é ótimo. Traz várias qualidades como aguenta mais peso, tem amortecimento, além de também ser esteticamente mais bonito. Aqui a gente tem um divisório pra tarefas super legais também. E eu queria mostrar pra vocês o amortecimento que essa corrediça tem. Olha que legal. Aqui na parte da pia, eu gosto bastante daquele tipo de pia multifuncional. Porém, como aqui a gente queria mais bancada por ser uma cozinha pequenininha, a gente colocou uma pia comum mesmo, com uma profundidade muito boa. Isso é ótimo, tá gente? Porque espaço de bancada é perfeito no dia a dia. Pra você cortar alguma coisa ou montar um prato, é necessário ter. A parte da torneira a gente já colocou uma super legal, que é essa emborrachada aqui. Ela é super flexível, parece aquelas gourmet, então você alcança vários cantinhos com ela, você não alcançaria aquela comum. Além de também combinar super bem com os tons e a paleta aqui da cozinha. Olha que legal que ficou. Ela também se move aqui na lateral e tem saída de água pra água fria e água quente. É só você instalar e fica perfeito. Um ponto que é super importante, que você tem que se atentar, é de fazer a divisão da área seca pra área molhada na sua cozinha. Principalmente se ela for pequena e tiver a chance da água aqui da pia vir pra parte do cooktop, como a gente tem aqui. A gente fez essa divisória aqui, como vocês podem ver, a área molhada é bem maior do que a área seca, mas foi super importante. A gente também colocou o cooktop aqui centralizado nessa área seca. A parte decorativa também foi super importante. Por exemplo, a maioria dos pontos a gente colocou em amadeirado, como essa tábua aqui e também a parte dos talheres pra realmente fazer a comida. Foi tudo feito nesse amadeirado e tem um contrastezinho aqui de metal também. A gente deixou também em tons bem leves pra fazer o contraste e ainda assim puxar pra paleta, como esses vasinhos que eu tinha mostrado pra vocês ali do nicho. E esse aqui, ó, ele é feito no concreto, com detalhezinhos em branco, somente contrastando com a florzinha no verde. Essa parte ficou super importante, tá? Outro detalhe também super importante foi os eletros. Como eu disse pra vocês, foram colocados nesse tom inox, super legal. Como também o depurador aqui e a geladeira puxando o mesmo tom e a parte do forno e do cooktop no preto, contrastando maravilhosamente bem com toda a cozinha. Um ponto super importante de se ressaltar é que todos os eletros têm que ser escolhidos antes de fazer o móveis planejados. E a gente vai precisar dessas medidas pra fazer. Então, escolhe os seus e já traz uma lista certinha pra gente conseguir encaixar exatamente do jeito que você quer aí no seu projeto. Pra fechar com chave de ouro esse ambiente, a gente fez essa parte aqui da mesa que tá embutida aqui com a cozinha. Ela tem esse detalhe aqui de marcenaria que vai realmente trazer esses mesmos tons daqui, que vai fazer esse desenho até o teto, que vai setorizar essa sala e deixar ela num cantinho e realmente mostrar que ali é uma sala de jantar. Como vocês podem ver, a gente colocou uma fita de LED aqui. Olha esse contraste de luz e sombra que incrível que ficou aqui. Esse LED, ele tá num tom um pouco mais quente, tá puxando também junto com esse pendente. Esse pendente aqui é todo feito em metal e tem as luzes amareladas que são super legais. Como eu disse pra vocês, isso aqui é um estúdio, né? Foi elaborado pra ser um estúdio. Ele também vai puxar alguns detalhes do outro ambiente, que é o quarto. Então, desde o cinza até esses pendentes aqui, que a gente tem alguns super parecidos na mesa de cabeceira. Vocês podem ver tudo isso no vídeo anterior, que a gente já vai ter postado pra vocês aqui. Outro detalhe que também vai fazer essa ligação com o quarto, é o tom rosa, que vai dar esse ar super divertido e não tão pesado quanto o cinza. Vai dar essa quebrada super legal nesse tom bem frio. A gente colocou as cadeiras, que são cadeiras de plástico, mas olha que fofas que são. Então, a parte aqui do assento e do encosto é nesse rosa bebê bem fofo. E os pés em madeira, já contrastando com a madeira, que a gente tem um detalhe. Os pratos, a gente também fez um jogo americano em tom rosa, com esse pratezinho aqui super fofo, que é um pratinho super legal. E todos os talheres que a gente usou também são em cobre, que vai contrastar tanto com os lustres e também com algumas decorações que a gente tem por aí. Pra dar o toque final e não pesar o ambiente, a gente fez uma mesa planejada, que é nesse mesmo madeirado ali do nicho, mas o tampo dela é em vidro. Esse vidro de translúcido vai ajudar a trazer uma leveza pro ambiente. E olha que lindo que ficou esse contraste maravilhoso da cozinha com a mesa. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos e possam aplicar as dicas aí na sua casa. Se você quiser algum ambiente ou dica por aqui, já deixa aqui nos comentários pra gente. Já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!